A paróquia Menino Jesus de Praga realiza a 21ª Festa do Padroeiro. O evento beneficente será aberto para toda a população de Rio Preto e o dinheiro arrecadado será usado para a manutenção das despesas da paróquia. A festa do Padroeiro é um momento tão inspirado na nossa paróquia. Depois de três anos ausentes dessas festas na paróquia, é união de toda a comunidade. Depois da pandemia, nós estamos voltando agora com a nossa festa do Padroeiro, que sempre acontece no mês de outubro. O evento que acontece com a ajuda de pastorais vizinhas reúne mais de dez barracas com opções de comida e também inclui espaço para crianças. Nós temos aqui a barraca do churrasco, a barraca do doce, a barraca do pastel, o lanche de pernil e o cachorro quente. Além de toda a parte de som, ou seja, é um evento esperado por toda a nossa comunidade. A expectativa é de receber mais de duas mil pessoas. O evento é realizado com a ajuda comunitária dos fiéis e ainda está recebendo contribuições para as barracas. As pessoas que falam podem fazer doações para as barracas, né? Você pode doar através de patrocínios ou você pode doar através de alimentos que são usados nessas barracas. Para ajudar, basta ir à secretaria da paróquia e pedir as informações. O evento acontece na rua ao lado da igreja, no dia 22 de outubro, a partir das seis horas da tarde, logo depois da Santa Missa. E aí E aí